Bom dia Mauro, bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo Giro do Boi. Vamos então a primeira pergunta do dia que vem de Mato Grosso, da cidade de Campos de Júlia. Fazendo a saudade, esquece a ver como que ficam os próximos dias na região. A chuva vai ser frequente e de volumes acumulados relevantes. 245 milímetros são esperados para os próximos 30 dias. Em fevereiro a situação continua a mesma. Pancadas frequentes com volumes acumulados relevantes. 30 dias chovem, ou seja, o mês inteiro. A nossa segunda interatividade vem de Santa Catarina, da cidade de Biguassu. O Arthur quer saber como que ficam os próximos dias. Entre os dias 19 e 23 de janeiro, Santa Catarina inteiro, todo o estado deve receber pancadas de chuva isoladas que vão ocorrer mais no final da tarde. 30 milímetros são esperados para esse período. E como a gente pode ver aqui no gráfico, essas pancadas vão ser muito espaçadas nos próximos dias sem grandes volumes acumulados. 102 milímetros para os próximos 30 dias. Vamos saber então como é que fica o restante do país. Nos próximos dias, as regiões que mais precisam de umidade, que é o Sertão Nordestino, e a metade oeste do estado do Rio Grande do Sul, ainda não vão receber pancadas de chuva de grandes volumes acumulados. E essa umidade, então, o produtor vai ter que esperar para refrescar os pastos. Mas os maiores acumulados vão ficar no Piauí, Maranhão e partes do Amazonas, Pará e Roraima. 130 milímetros são esperados para essa região. Ainda por conta da zona de convergência intertropical, que traz nuvens carregadas. Inclusive, há alerta para novos transtornos em Terezina e também em São Luís, por conta do excesso do volume de chuva. Assim como na Serra Fluminense e também na zona da Mata Mineira, porque essa região já recebeu muita água nos últimos dias. Atenção aos pecuaristas. Nas demais regiões, as pancadas de chuva vão ser isoladas e acontecem mais no final do dia. E na próxima semana, os maiores acumulados vão ficar na parte central de Minas Gerais e na faixa leste de Goiás. 70 milímetros são esperados. Vai chover de maneira persistente também em partes do Maranhão e do norte do país. O mesmo volume acumulado, 70 milímetros. No sertão nordestino e também no Rio Grande do Sul, o tempo volta a ficar firme e sem condições para precipitações. Felicitações, Mauro